Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo, lhe darei longos dias. Leitura do Gênesis 2, de 7 a 9 O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas do sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvore de aspecto atraente e de frutos saborosos ao paladar. Árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais estatuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, é verdade que Deus nos disse, não comerei de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não coma dela, nem sequer toque, do contrário poderá morrer. A serpente disse à mulher, não morrerei, mas Deus sabe que no dia que dele comer, de vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejava para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto com o meio e deu também ao marido, que estava com ela. E ele comeu, então os olhos do dois se abriram, e vendo que estavam noutes, seriam tangas para si com folhas de figueira. Salmo Esponsorial 50, 51 Pedade, Senhor, tende pedade, pois pecamos contra vós. Tende pedade, ó meu Deus misericórdia, na imensidão de vossa amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado anda sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Irei em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não afachei de vossa face, nem retirei de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Leitura da carta de Paulo aos Romanos, 5 de 12 a 19 Irmão, consideremos o seguinte, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de só um levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, que se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça fortifica a injustificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só Jesus Cristo, que recebe o dom gratuito e supera a mudança da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá à vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida em uma situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Evangelho de Mateus 4, de 1 a 11 Louvou e glória a ti, Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, Se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do tempo e disse, Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, eles te levarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo em sua glória e disse, Eu te darei tudo isso e se ajoelhar diante de mim para me adorar. Jesus disse, vai-te embora Satanás, porque está escrito, Adorará o Senhor teu Deus, somente ele prestará culto. Então o diabo deixou e os anjos aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Após o batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrenta provações. 40 dias de jejum recordam 40 anos de povo de Israel no deserto, antes de entrar na terra prometida, onde haveria justiça e vida para todos. O povo falhou várias vezes ao passo que Jesus supera todas as provas. Nessa cena simbólica, Mateus resume a luta de vida inteira de Jesus. Trata-se do grande confronto entre o projeto salvador do Pai, reino de Deus e o anteprojeto do adversário, o diabo. A cada proposta de setor do inimigo, Jesus rebate com a palavra de Deus. O ser humano não vive só de pão. Não tente o Senhor, seu Deus. Adore o Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. Superado as provações, Jesus passa a implantar o reino de Deus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Quinto dia, a cura. Cura física, física e espiritual. Ao sair de Jericó, uma grande multidão seguiu. Dois cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar. Senhor, o Filho de Davi tem piedade de nós. A multidão, porém, o repreendia para que se calasse, mas eles gritavam ainda mais forte. Senhor, o Filho de Davi tem piedade de nós. Jesus parou e chamou e perguntou-lhe. O que quero que vos faça, Senhor, que nossos olhos se abram? Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhe os olhos com as mãos. Instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Como hoje também, em teu caminho para suplicar. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, volve para mim o teu olhar e vê como meu corpo, a minha mente e a minha alma necessitam gentilmente da cura. E põe sobre mim tuas mãos e realiza a cura profunda e total. E tanto espero para poder servir-te muito mais e melhor. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico minha cura profunda e total. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico minha cura profunda e total. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico minha cura profunda e total.